E aí rapaziada, deixando mais um vídeo no canal, mano, já vai deixando muito like, se inscreve aqui pra fortalecer, mano Hoje é o seguinte, mano, tô com o Peixão da Ferrari aqui, ó, Peixão da Ferrari brabo Peixão da Ferrari brabo, rapaziada, e é o seguinte, mano, colocou no alto, vou lançar com o menor ali Que veio lá da Celeste ali, é um inscrito, mano, colocou de lá e já tá no alto, mano Comenta aí se vocês acham que eu vou cortar, se eu não vou cortar É, eu tô com a tecnologia do Hulk, acabou toda a minha linha, todas as minhas filenas, rapaziada Meus fibas também, eu sou, mano, tô desenrolando aí que o moleque tá me ajudando, mano Mas é isso, deixa muito like no vídeo, mano, se inscreve, compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, mano Pra chegar nos seus amigos aí inteiro, mano, que curte aí uns fibas, que faz umas paradas da hora, mano Biel tá aí também, ó, o canal dele vai tá na descrição, já já ele vai lançar uns vídeos brabo pra vocês aí, rapaziada Vão lá, passa lá, comenta lá que veio por mim, tá ligado, rapaziada Esquece, mano, fechãozão da Ferrari, fala aí O quê? Ô, vai guardar essa broca, louco É, João E é isso, rapaziada, mano E ela vai gravar aí, vou pôr no alto e vou lançar com o moleque, mano Tamo junto, vai se inscrevendo aí, vai deixando muito like Toma, grava aí Grava aí Já vou amarrar aqui, ó Já tá pronto já, praticamente Vou amarrar aqui Vou amarrar aqui Pronto Tiretinho, pronto Descara do roxo Descara da pronta, amarrar aqui Chegou Já é, vai falar o bicho mais que vai lá Vamos pegar o carro do passado, rapaziada Já a gente volta com vocês, mano Aí, rapaziada Já vou pôr no alto e fechão, mano Vai deixando muito like aí Se inscreve Comenta aí embaixo aí, ó Se eu vou cortar, se eu não vou Anota do meu fechão Leva lá Vai dar pro lado Tá bom Já é Tá um solzinho bom, rapaziada Realmente Tempo bom, agora dá pra gravar É a hora que a gente tenta gravar mais O vídeo aí Tá ligado Oi Oi Hã? Já tirei, viado É Vai que é esperto aqui, ó Aparela Vai que é esperto Ah, lá Tão colocando lá Pula o fio aí Tô colocando aquele Deixa eu subir o dele agora Pera aí, rapaziada Já tá Tá batendo o vácuo Eita, eita Tão colocando o vácuo Por isso que não tá indo Tchau, como é que até agora não subiu E aí Pulsaram, rapaziada Ó o Jerry aí, cansado E aí Ó o fichão Que moca Olha lá, rapaziada O menino lá já subiu A tecnologia do Hulk aí Aê, tem RG Eu não sei não, RG Sério? Ele tem que atuar Olha lá, subiu Subiu, abajada Ai, vou carregar a carretilha Olha lá, rapaziada Subiu já, já era Bora pra sombra Olha lá, subiu Cadê o menino? Eu tava no alto Só nas multas Só nas multas Meu pote, louco Meu pote tá no alto Minha hora vai pôr no alto lá Rapaziada Rapaziada, meu pote não tá louco Tô esperando o dele subir ali Pra já começar o relo, mano Bora É É É claro, mano Só o ganho Botar no alto Ei Ei, você não vai pôr, rapaziada Vai lá Não põe nunca Eita, pegou no urubu Pegou no urubu, viado Rapaziada A linha pegou no urubu ali O urubu se retorceu todo Tem que olhar direito Foi no alto Ei Ninguém ajudou no menino também É ruim Ah, não Grava aí Foi de trinca, João Foi de trinca Será que você vai pegar aí, né Bora, 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 bora Bora, bora Bora, rapaziada Bora, rapaziada Bora, rapaziada Já era, mano Já era E agora que o menino sobe Meu Deus É, rapaziada Foi de trinca, mano Lançado, mano É foda, velho Vou jogar aquela linha roxa fora, mano E vou ficar sem linha, rapaziada Mas é isso Já volta o que fez aí É, rapaziada Meu foi de trinca O bagulho foi lotado, mano Traz fora Ainda não, pô Viu aí? Mózica, mano Sério Ah, eu acho que eu sei Por que foi de trinca, hein É Vou ser meia hora ali Em cima do bagulho É assim Mas foi no liso? Foi Não foi não Oxe, não foi no liso, não? Pra mim foi no liso Essa linha de lá Não conta aqui, não, meu É, então foi na sua Do Hulk aí Ah, não, mano O bagulho foi lotado, mano Sai fora Aí tem condição, não Vai embora, meu Você é louco, hein Eu sou bom, pô Eu não faço as coisas, não O bagulho foi lotado, rapaziada Dá não, mano Dá não Tem condição É, o bagulho foi lotadão Lá pro morro lá, pô Aqui Aqui nada o que? Aqui nada, mãe Você sabe nadar, Rogério? Você sabe nadar? Sabe nadar o que, mentiroso? Você aprendeu a nadar na onde? É, na casa do meu tio E seu tio tem piscina? Mentiroso E seu tio mora aonde? Não, foi na chaca Não foi, João? Para de ser mentiroso também, João Cadê o boné do Tiaguinho, pô? Você fica usando o boné do Tiaguinho Você sabe nadar, João? Ah, não Cadê esse tamanho que sabe nadar, mano? Aí tem condição, não Ô, seu parceiro aí ficou chocando meia hora Até o meu foi de trinca, mano Sai fora, mano Tá, não Tá, não Vixe, isso aí tudo é medo Isso aí tudo é medo, pô Ô, pelo amor de Deus Um três, vamos pra pôr um peixão, ó Faz um peixe aí, cara Vou ter que ensinar os caras Cadê ele? Olha lá, por isso que vai de trinca Olha lá o que os caras fazem, ó Falta! Olha lá, por isso que vai de trinca Fica me encostando, não O que é isso aqui, João? Vai, você não é louco Olha o caramba dele Olha o caramba Oi Moleque, manda no grão Dá mais um aí, subindo aí Dá o grão, mãe Dá o grão aí, boto Deixa aí, mano Você tá estragando a minha linha, João Deixa aí, deixa aí Tá estragando a minha linha aí, pô Pô, os caras é foda, rapaziada É por isso que vai de trinca, João Que os caras fazem o bagulho, mano Vai daí, manda outro aí, manda Deixa aí, mãe Deixa aí, mãe Olha lá, olha lá, olha lá, rapaziada Pega o grão, pega o grão Vai fora, João Vem cá Deixa aí, João Deixa aí, João Passa um creminho aqui Passa creminho em nada não, rapaz Meia hora enrolando, quase uma hora Sem condição, mano Mais um vídeo aí, rapaziada Vai mandar outro, manda outro, manda outro Agora rala a cabeça junto Zenil, Zenil Não sabe não Mas esse foi o vídeo aí, rapaziada Meu foi de trinca lotada, mano Até desanimido Vou gravar mais não Vou gravar mais não É zoinho E é isso, rapaziada Tamo junto aí Pegam no Insta e é nóis Valeu Tchau Tchau Tchau